Olá pessoal, o Jornal da UFIS de hoje te deixa informado sobre uma oficina criada aqui na universidade para discutir o suicídio. E pra você que quer aprender uma língua estrangeira, o programa Inglês Sem Fronteiras oferece vagas para cursos presenciais na UFIS. A gente também ressalta que contrabando e pirataria causam prejuízo de quase 150 bilhões de reais ao Brasil. E no quadro História Hoje, saiba que há 50 anos o campus da Universidade de Brasília era invadido pelos militares. O Jornal da UFIS vai ao ar às 11 da manhã, com reprisa às 5 da tarde e 10 da noite. Mais informações no portal radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.